Hoje, dia 24 de novembro, Marte ingressa no signo de Sagitário e permanece até 4 de janeiro de 2024. Anota bem essa data, porque ela é bacanérrima. Vamos lá, 24 de novembro até 4 de janeiro. Temos aí um bom tempo para exercer essa potência de Marte e Sagitário. Então, Marte inicia sua longa jornada pelo signo Sagitário. Marte tem a ver com impulso, energia, vitalidade, iniciativa, coragem, ação, resolução. E Sagitário é um signo de aventura e amante de longas distâncias. Portanto, iniciativas, ações, resoluções, empreendimentos, tomados, feitos aqui, sob Marte e Sagitário, podem nos levar para bem mais longe do que a marca em que nos encontramos agora. Audácia para romper limites, para ultrapassar o que nos restringe, para atravessar fronteiras. São os pontos que estão estimulados aqui. Força, coragem, para quebrar, bater nossa própria marca, nossos próprios recordes. Muito se consegue conquistar e avançar sobre esse desenho. Estamos inspirados pelo espírito dos vencedores. E é um estímulo adicional forte para os viajantes, exploradores, aventureiros, esportistas e para toda gente que se empolga em descobrir e se embrenhar por novas trilhas. O risco, no entanto, dessa soma das tintas sagitarianas sobre o guerreiro Marte seria o aumento do impulso de conquistar e avançar território por parte de figuras, figurinhas, que demonstram o seu poder não respeitando fronteiras e territórios alheios, que é dos outros, de outros países, de outras regiões, de outras situações. Se as coisas não arrancarem, não derem um salto olímpico com a passagem de Marte em Sagitário, que é o campeão de salto à distância, não sei não. Não teremos chances iguais a essa.